Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta Transportes Ranea, da cidade de São Paulo. Acabei de fazer uma pesquisa sobre essa empresa e achei muito pouca informação sobre ela. As informações estou tirando do site cnpj.info barra transportes ranéa limitada. Aqui diz que essa empresa foi fundada no dia 15 de janeiro de 1976 e a sua situação cadastral atualmente se encontra inapta desde o dia 21 de março de 2019. É mais ou menos quando essa empresa infelizmente foi extinta. Se você sabe mais sobre essa empresa, escreva aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Aproveitando a oportunidade de mandar um grande abraço a todos os amigos de São Paulo e também aos amigos motoristas que estão sempre aqui acompanhando meus vídeos na página do Facebook e no canal do Youtube. Mais uma empresa que já foi extinta que vocês só vêem aqui na página e no canal Clube do Ônibus Antigo. Separei nesse vídeo todos os modelos de ônibus desta empresa, desde os mais antigos até os ônibus mais atuais. Agora temos uma novidade, temos um aplicativo próprio e lá vocês terão acesso a todos os meus vídeos feitos até hoje, que são mais de 1.500 vídeos e mais de 1.000 empresas divulgadas até hoje. Baixe o aplicativo no Play Store e aproveite. Esse aplicativo é aceito em todos os tipos de celulares Android e iOS. Vamos lá! Vamos lá! Amém. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. Assim você estará sempre atualizado com novos vídeos. Amém. 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 Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL